também de todo o estado. Uma adolescente de 16 anos foi assassinada, provavelmente por namorar com a filha de um fazendeiro. É o que afirma a polícia civil que está investigando o caso. Uma reconstituição deve esclarecer como aconteceu o crime. O caso chocou a população de Itarumã, a cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes, fica a 360 quilômetros de Goiânia. Nas ruas, as pessoas estão assustadas com a crueldade do crime. Eu achei esse crime muito bárbaro, né? Porque a cidade é tão pequena para acontecer uma coisa dessa. A gente vê na televisão. Aqui dentro da minha cidade é o primeiro caso. A família é tradicional na cidade. Segundo as investigações, um relacionamento homossexual teria motivado o assassinato. De acordo com a polícia, dois menores confessaram participação no crime. O adolescente de 16 anos disse que matou a menina e o outro de 13 anos ajudou a ocultar o cadáver. Os dois menores estão apreendidos na delegacia de Aparecida do Rio Doce. O pai dos meninos também está preso. A polícia suspeita que ele tenha participação no assassinato. Adriele Camacho de Almeida, de 16 anos, estava desaparecida desde o dia 13 de março. O corpo da adolescente foi encontrado terça-feira na fazenda do pai do acusado. A polícia só chegou ao local depois que um dos menores contou onde a vítima estava enterrada. O garoto também confessou que a moto usada pela menina no dia do crime foi jogada em um rio. O delegado que investiga o caso pediu a reconstituição do crime em mais 15 dias para concluir o inquérito. De acordo com a polícia, os dois menores e o fazendeiro vão continuar presos. A família da adolescente assassinada esteve ontem à tarde na delegacia. De acordo com a irmã, a vítima recebia ameaças da família da namorada. Por ser mulher com mulher, a família era bem contra. E depois que elas fugiram, o pai começou a ameaçar a minha irmã. E ao vivo, agora lá de Jatai, a repórter Caroline Pandolfo vai conversar com o delegado responsável pelo caso. Caroline, bom dia pra você. Essa história é realmente chocante. Estamos todos estarecidos aqui. Como é que caminha essa investigação? Já está concluída? Pode-se dizer que realmente a família aí da namorada é culpada desse crime? Bom dia, Patrícia. Bom, eu vou passar essa pergunta direto pro delegado responsável pelo caso. Sameragem. Então, delegado, o inquérito já está concluído. Essa família vai ser indiciada por esse crime. Com o conteúdo probatório que a gente colheu nessas últimas semanas, principalmente depois da busca e apreensão, tudo leva a crer que a família seja responsabilizada. A gente vai finalizar o inquérito primeiro, mas logo depois deve ser indiciada a família. Como que a polícia conseguiu chegar até essa família que está sendo acusada e de cometer esse assassinato? A gente recebeu uma informação de que o último lugar que ela teria sido vista seria num bar em Tarumã, com o irmão da namorada. De lá, eles tomaram como destino a fazenda da namorada e depois não mais se viu a vítima. Baseado nisso, em ligações que o possível autor menor teria feito para a vítima e ameaças anteriores que existiriam com o pai, a gente pediu a busca e apreensão na fazenda, a prisão preventiva do pai e dos menores e a quebra de sigilo do telefone. Na busca e apreensão encontramos o corpo, como foi mostrado. Agora, esse crime, ele chama a atenção pela brutalidade e também por envolver uma família praticamente toda, né? São dois filhos e um fazendeiro. É, realmente, o crime choca pelo homossexualismo, pelo namoro homossexual, essa questão, por ser adolescente e por envolver no possível homicídio a ação de um adolescente de 16 anos. Seriam então os dois filhos e o fazendeiro. A mãe não está incluída nesse... À primeira vista, a mãe não está incluída. O pai dele, estamos investigando, tudo leva aquele que ele tenha participado do homicídio. O menor de 16 anos confessou o crime e o de 13 anos disse que ajudou apenas a jogar a moto, mas está tudo sendo investigado. Agora, o que vai acontecer com eles? Eles vão continuar presos? Eles estão apreendidos. O pai, por prisão preventiva, e os menores estão apreendidos em Aparecida do Rio Doce. Existe um prazo para a conclusão do inquérito e um prazo de vencimento dessa prisão. Mas, depois disso, fica a cargo do judiciário, a liberdade ou a prisão dos mesmos. O laudo do IML deve ficar pronto em quanto tempo, delegado? Eu acho que o laudo do IML, em menos de 20 dias, já está pronto. E a polícia acredita mesmo que esse seja um caso, então, de homofobia, né? É. A motivação é realmente a não aceitação do namoro homossexual que existia entre as adolescentes. Esse teria sido o motivo capital do crime. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. E a gente continua acompanhando esse caso, né, Patrícia? Que realmente chamou muito a atenção pela brutalidade também por ter envolvido aí uma família inteira. Ok, Caroline. Muito obrigada. A gente espera realmente que esse caso seja esclarecido o mais rápido possível. Obrigada pela participação. E pra nos ajudar a entender um pouco melhor a mente de uma pessoa homofóbica, está conosco aqui no estúdio o psicólogo criminal Leonardo Faria.